O objetivo de uma guerra é realmente simples, vencer. Mas encontrar uma maneira de vencer levou muitos países a desenvolver algumas armas, veículos e dispositivos que parecem realmente incríveis. Então com isso, prepare seu equipamento para sair, enquanto damos uma olhada em algumas das tecnologias e veículos militares mais insanos do mundo. Tecnologia Tática Com 140 cm de comprimento, 45 de altura e 20 de largura, essa não é apenas uma arma muito grande, ela também é bastante intimidadora. Embora com um peso de mais ou menos 7 kg, ela não seja carregada com balas, e sim com baterias. Baterias de lítio de 14,4 volts para ser mais preciso. Essa arma é chamada de Drone Gun Tactical, feita pela Drone Shield, uma arma anti-drones usada por unidades militares ao redor do mundo todo. Nos últimos anos, inúmeros drones, tanto militares quanto comerciais, começaram a impor um grande risco de segurança para praticamente qualquer país do mundo. Como por exemplo em 2018, quando o presidente da Venezuela mal conseguiu sair com vida de um ataque de dois drones carregando explosivos, em uma aparente tentativa de assassinato contra sua vida. A Drone Gun Tactical foi projetada para ajudar a eliminar essa ameaça, usando interferência de radiofrequência para interromper os links do operador. Ela pode derrubar drones a mais de 2,5 km de distância. Tudo o que um operador precisa fazer é manter uma linha de visão e apertar o gatilho. As frequências imediatamente bloqueiam o sinal de vídeo do drone e o forçam a pousar ou a retornar ao seu ponto de partida. Essas armas foram usadas durante eventos de alto nível, como os Jogos do Sul da Ásia de 2019. Durante esse evento, eles derrubaram sete drones comerciais, quatro dos quais estavam alinhando suspeitosamente a trajetória de voo do helicóptero do presidente filipino, mas não houve incidentes. Eu diria que esse plano falhou e queimou. Mas graças ao Drone Gun, ele apenas pousou com segurança e falhou. Bazuca Brilhante Agora, nem todas as armas antidrone dependem de bloqueadores de frequências. O Skywall 100, projetado pela empresa britânica chamada Openworks, é uma outra solução de defesa de drones, embora esse aqui fique um pouco mais físico com os drones em mãos. A arma de gás comprimido montada no ombro pesa mais ou menos uns 10 quilos ao todo. Mas essa bazuca aqui não apenas guarda baterias. Uma vez que o escopo inteligente tenha travado no alcance do alvo e o gatilho seja apertado, ela vai lançar um projétil carregando uma rede. Isso envolve o drone e impede que suas hélices funcionem corretamente. E conforme o drone cai do céu, um pequeno paraquedas preso à rede se abre, garantindo que os drones não caiam no chão, o que poderia ser um grande problema no caso de áreas lotadas. Ao contrário do Drone Gun, isso significa que o drone não tem chance de retornar ao seu ponto de partida e pode ser levado para a investigação forense. O Skywall 100 também pode ser carregado rapidamente, o que significa que um único operador pode derrubar vários alvos em questão de minutos. Não é à toa que chamam ele de Skywall. E RL em bot Em missões de campo, os atiradores militares são frequentemente confrontados com algumas das condições de trabalho mais difíceis. Se estiver ventando, com muita poeira, ou se o alvo não ficar parado por algum motivo, pode ser impossível acertar um tiro. Mas no ano de 2014, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada de Defesa dos Estados Unidos, mais conhecido como DARPA para abreviar, poderia realmente mudar o jogo para os snipers, pois essa arma usa balas de sniper autoguiadas. O programa chamado Extreme Accuracy Tasked Ordnance, mais conhecido como EXACTO para abreviar, usa um tipo de munição especialmente projetada com um sistema de orientação ótica em tempo real. Isso direciona a bala direto para o alvo, compensando a maioria dos elementos variáveis, como por exemplo o vento e pouca visibilidade. Funciona até mesmo se o usuário não tiver nenhuma experiência com um rifle de sniper. Então, mesmo que quando um usuário do rifle simplesmente nunca treinou, a bala de calibre .50 ainda vai atingir o seu alvo, mesmo quando se move. Curiosamente, o programa de testes terminou no ano de 2015, e quaisquer desenvolvimentos adicionais à tecnologia foram mantidos em sigilo. Mas em 2016, a Rússia apresentou sua própria versão da bala inteligente, alegando que poderia atingir alvos a mais de 10 quilômetros de distância. E eu aqui pensando que esses Zenbots só existiam em videogames. Barco-tanque Normalmente, você pode olhar para um veículo e tentar adivinhar, com bastante precisão, o que ele faz. Mas isso pode ser meio complicado para essa coisa aqui. Ahm, é um tanque? Um barco? Um destruidor de castelos de areia movido a energia nuclear? Na verdade, ele é chamado de Ultra Heavy Lift Amphibious Connector, da US Marine Corp. Um protótipo de veículo anfíbio projetado para atracar em quase qualquer lugar. Embora esse seja apenas um protótipo de meia escala, o veículo final foi projetado para ter incríveis 25 metros de comprimento, uns 10 metros de altura, e também terão a capacidade de carregar incríveis 190 toneladas de carga. Ou três tanques de batalha. As esteiras são feitas de blocos de espuma de ar capturado, que se estendem como nadadeiras para impulsionar a embarcação pela água a uma velocidade máxima de mais ou menos 20 nós, ou aproximadamente 37 quilômetros por hora. E quando esse gigante atingir a praia, a espuma vai se achatar, transformando-se em esteiras como os de um tanque ou de uma escavadeira comum, só que mais suave. Ou seja, não significa que será apenas capaz de atingir a praia, mas também poderá ser usado para manobrar em terrenos difíceis, como em pântanos, lama, e até mesmo para conquistar obstáculos, com mais ou menos 3 metros de altura. Embora esse conceito incrível tenha sido revelado em 2014, não houve nenhuma palavra sobre o seu desenvolvimento desde então. Talvez eles estejam fazendo uma versão furtiva com essa coisa. Hum, embora vendo quão bizarra ela aparece. Eu acho difícil essa monstruosidade conseguir dirigir, ou até mesmo nadar sem ser percebida. O caça-minas Os tanques são sem dúvidas os veículos de campo de batalha mais essenciais quando se trata de esmagar as linhas inimigas e permitir que a infantaria comece a avançar. Mas um de seus veículos-primos pouco conhecidos, chamado M1150 Assault Breacher, é tão importante quanto. Esse veículo de combate de 65 toneladas, fortemente blindado, é baseado no chassi do tanque do M1 Abram. Mas ao contrário de um tanque comum, esse veículo aqui está equipado com um arado de minas e cargas de linha. Esses são recursos especialmente projetados para ajudar a livrar caminhos e estradas de bombas e minas terrestres que estão ocultas. Para que as tropas e veículos possam passar com segurança. Para fazer isso primeiro, o M1150 usa uma carga de linha, que são foguetes que carregam uma série de explosivos a mais de 150 metros de distância, que são então detonados, desabilitando qualquer mina que esteja escondida. Depois disso, o veículo começa a avançar com um tipo de arado de 6 metros de comprimento. Isso levanta e limpa quaisquer explosivos restantes que ficaram no chão, empurrando-os para o lado e para longe dos veículos que estão para passar. Aqueles braços de esqui que saem da sua frente guiam diferentes seções do arado, garantindo que esteja a uma profundidade constante de 35 centímetros, para que não afunde muito no chão, fazendo com que o veículo fique preso. Com tantos equipamentos especializados, cada um desses veículos custa incríveis 3 milhões e 700 mil dólares ao todo. Embora eu tenha certeza de que os exércitos preferem esse valor explosivo do que um terreno explosivo. Pneus incansáveis Ficar com um pneu furado, com certeza, é bem desagradável. Mas você consegue imaginar ficar com um pneu furado no meio de uma zona de guerra? Como se trocar um pneu não fosse difícil o suficiente sem balas e estilhaços passando pela sua cabeça? Felizmente, muitos veículos militares ao redor do mundo usam pneus Run Flat, que são pneus pneumáticos que têm uma inserção sólida, como se fosse uma rosquinha no meio. Isso significa que se o tubo externo for perfurado, o pneu não vai ficar vazio ou vai precisar ser substituído na hora. Isso é bastante engenhoso, mas o veículo não pode viajar a mais de 100 km por hora, e a velocidade vai ser reduzida até que o Run Flat se desgaste. Então, embora seja muito bom, ainda não é perfeito. No entanto, os militares dos Estados Unidos têm algum andamento que vai eliminar por completo a pressão do ar dos pneus. Eu lhe apresento esse incrível pneu não pneumático, que foi engenhosamente projetado pela Resilient Technologies. Usando uma teia polimérica e uma estrutura de favo de mel entre a banda de rodagem e o aro, a roda se molda ao redor de objetos, semelhante a um pneu que está cheio de ar, enquanto é totalmente resistente a qualquer tipo de furo. Isso quer dizer que veículos que o utilizam podem lidar com estilhaços, condições difíceis e terrenos impossíveis, sem correr o menor risco de ficar encalhado ou com o pneu furado. O Pentágono percebeu o potencial dessa tecnologia em 2008 e concedeu a Resilient 18 milhões de dólares em financiamento, na esperança de criar um pneu que os militares dos Estados Unidos pudessem usar. Mas esse passeio não foi nem um pouco tranquilo e suave. Após mais de 12 anos de testes intensivos, o pneu da Resilient ainda está na fase de protótipo. Mas eles estão se movendo na direção certa para trazer essas rodas para os militares dos Estados Unidos em massa. Cara, os veículos militares do futuro com certeza vão ser muito legais, não é? Tiro de canto No combate urbano, não há nada mais arriscado do que colocar a cabeça para fora da cobertura. Como por exemplo, por cima de uma parede ou em um canto para tentar ver onde estão os seus inimigos. Imagina se houvesse um jeito de você dar tiros, mas de lado. Tipo assim. Ora, ora. Graças a um tenente coronel inovador das Forças de Defesa de Israel, agora essa arma existe. Esse é o Corner Shot. É um mecanismo que monta uma pistola semi-automática a um lançador de granadas, que fica na frente, que se conecta remotamente a um gatilho na parte traseira. Isso permite que a seção frontal gire até 60 graus para a esquerda e para a direita, ao redor dos cantos. Enquanto uma câmera digital fornece ao usuário uma visão do que está ao redor da curva. Isso quer dizer que os usuários podem disparar a arma e acertar um alvo a 200 metros de distância. Tudo com a segurança de uma cobertura. Mas também não é o único desse tipo. No ano de 2015, a empresa Zen Technologies acabou lançando o seu ShootEd, que foi financiado pela Organização de Pesquisa e Desenvolvimento de Defesa da Índia. Funciona na mesma premissa do Corner Shot, mas o design permite que a frente gire até 65 graus em ambas as direções. Ambos os modelos fornecem um dispositivo que as forças especiais podem usar em ambientes de combate urbano, como por exemplo situações de reféns, sem se colocar em perigo desnecessário. Eu não tenho inveja dos bandidos que se encontram na esquina dos soldados empunhando essa coisa. O Phaser Por mais caótico que a guerra pode ser, você pode se surpreender ao saber que ela realmente tem algumas regras. Em 1995, as Nações Unidas emitiram um protocolo que proibiu o uso de armas a laser, projetadas para cegar permanentemente ou diminuir a visão de alguém. Depois desse ocorrido, a maioria dos países da ONU decidiu desistir da pesquisa sobre tecnologia de armas cegantes a laser. Todos os países, menos os Estados Unidos. No ano de 2006, na base aérea de Kirtland, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu esse protótipo de arma, que parece mais algo saído diretamente de Star Trek. E considerando que o seu nome é Resposta de Parada e Estimulação de Pessoal, ou Phaser para abreviar, com certeza parece que sim. Essa linda arma solta um deslumbrante laser não letal, que usa um laser de baixa intensidade e um laser de dois comprimentos de onda, para desorientar temporariamente e cegar um alvo. Essa arma quase não consegue contornar a decisão da ONU sobre armas a laser, embora desde que foi desenvolvida em 2006, não se tornou um problema padrão. No entanto, no ano de 2021, a Marinha dos Estados Unidos anunciou seus planos para desenvolver um sistema de armas a laser compacto, transportável e de alta energia. Mas a arma não vai ser usada em seres humanos. Ele será projetado para enfrentar drones e outros veículos aéreos não tripulados. Considerando que eles estão injetando enormes 18,7 milhões nesse desenvolvimento, eu me pergunto qual será o resultado. Será que vão ser Phasers do tamanho de rifles? Ou armas pequenas o suficiente para caber no seu bolso? Hum, o que você acha? Diz aí pra mim nos comentários abaixo. O Fire Scout Agora, eu não sou engenheiro aeroespacial nem nada, mas se alguém me perguntar se um helicóptero precisa de um parabrisa em que o piloto possa ver através, eu diria que sim. É por isso que assistir essa coisa decolar de uma plataforma em movimento com aquele parabrisa escurecido parece absolutamente insano. Mas não se preocupe, porque o piloto pode ver muito bem. Porque ele não está realmente dentro da aeronave. Essa é a série Northrop Grumman MQ-8 Fire Scout. Um helicóptero totalmente não tripulado, para fornecer reconhecimento, consciência situacional, suporte de fogo aéreo e direcionamento de precisão para forças terrestres, aéreas e marítimas. Capaz de permanecer no ar por até mesmo 12 horas com uma capacidade máxima de carga útil de 318 quilos, é como se o helicóptero fosse um drone, só que muito maior e mais forte. Juntamente com um sistema de controle de voo autônomo, o helicóptero convertido possui uma série integrada de sensores avançados, que geram vídeo em movimento total, em condições com bastante luz, assim como noturnas. Não apenas isso, mas em 2021, eles foram adaptados para implantar o sonoboios ultrassônico no mar. Esses pequenos dispositivos usam energia sonora para detectar navios inimigos, submarinos e até minas que podem estar na água, antes de enviar os dados de volta para o helicóptero, que é então retransmitido para uma unidade tripulada. Esse método mantém os pilotos e a tripulação de navios próximos, fora de perigo. Tudo isso enquanto fornece informações detalhadas em águas de até mesmo 160 quilômetros de distância. Caramba, será que tem alguma coisa que essa máquina não faz? Visão K9 Enquanto as forças armadas ao redor do mundo dependem muito de tecnologia intimidadora para obter vantagem sobre o inimigo, muitos também usam uma coisa mais peluda. Cães de serviço têm sido usados em operações militares em todo o mundo desde o final do século XIX, com trabalhos que vão desde mensageiros, detecção de explosivos e forças de ataque. E à medida que a tecnologia militar para humanos evoluiu, também evoluiu para os cachorros, graças à inovação francesa do sistema de visão K9, também conhecido como Hex Packs. Esses são óculos com um colar anexado que contém um sistema de câmera canina, especialmente projetado. A câmera está localizada na parte superior dos óculos, que captura toda a visão do cachorro antes de transmitir as imagens sem fio para um treinador próximo. Isso permite que unidades avaliem uma situação antes de enviar os seus soldados, enquanto podem manter o controle constante de seus cães muito fiéis. Com a máscara canina pesando apenas 140 gramas e o colar com 200 gramas, esse conjunto inteiro é tão leve que não prejudica em nada o desempenho do cachorro. O dispositivo também é à prova d'água. A câmera possui recursos de infravermelho e os óculos incluem uma lanterna montada. Ainda tem um sistema de alto-falante de rádio para dar comandos ao cão e, potencialmente, a qualquer alvo que esteja próximo. Se eu tivesse acesso a um desses, eu com certeza iria fingir que meu cachorro consegue falar. Senta no chão. Deixe as mãos onde eu possa vê-las. Beleza. Agora, cadê meu petisco, humano? O tanque fantasma Tem alguma coisa em adicionar fantasmas a um nome que faz as coisas parecerem ainda mais aterrorizantes, não é mesmo? Como, por exemplo, pimenta fantasma, luz fantasma e até mesmo um tanque fantasma. Ah, peraí um segundo. Tanque fantasma? Não pode ser verdade, né? Ahn, então, sobre isso, nas Forças Armadas Suecas, é muito verdade. O CV90120T Ghost é um tanque de batalha que usa um exclusivo método de camuflagem para derrubar os seus oponentes. O protótipo desse tanque CV90120 foi redesenhado na década de 1990, quando os engenheiros tentaram criar um veículo leve de apoio ao fogo com o poder de fogo de um tanque de batalha principal. Isso significava que o CV90120 pesava apenas 21 toneladas com uma arma de 120 milímetros. Por outro lado, a maioria dos tanques modernos com canhões desse tamanho pesam entre 40 e 60 toneladas. Eles arrancaram praticamente tudo que tinha nele, incluindo sua armadura. Então, os sistemas BAE criaram um engenhoso protótipo de proteção para manter o tanque seguro sem aumentar o seu peso. Seu nome era ADAPTIVE, um sistema térmico de camuflagem. Módulos individuais em forma de colmeia estavam nos flancos do tanque, que são feitos de elementos que podem ser resfriados ou aquecidos bem rapidamente, além de controlados individualmente por meio de programação eletrônica. Isso permite que diferentes padrões sejam criados, disfarçando a assinatura de calor desse tanque do inimigo, como aqui, por exemplo, onde parece ter a forma de um carro comum. Também pode imitar algumas outras formas, como a de um caminhão, por exemplo, ou até mesmo de um alce. Caramba, se a Suécia acabar virando um campo de batalha, as forças invasoras com certeza vão pensar que esse país tem muitos alces blindados. A nave-mãe quando se trata de veículos militares de tamanho bem superior, a Mãe Rússia realmente não está de brincadeira, o que é totalmente comprovado pela existência do gigantesco hovercraft classe Zuber. Embora tenham sido feitos na Rússia, a União Soviética no final da Guerra Fria, assim que a União Soviética entrou em colapso em 91, esses monstros gigantes resistiram ao teste do tempo e ainda são usados pelas forças da Marinha Russa, grega e chinesa até os dias de hoje. O veículo anfíbio usa tecnologia de almofada de ar alimentada por cinco motores de turbina a gás, com cada um deles gerando incríveis 12.100 cavalos de potência. Isso faz com que ele seja capaz de contornar mais de 480 quilômetros de ondas a uma velocidade máxima de 101 quilômetros por hora. A almofada de ar também permite que o Zuber deslize sobre o solo sólido para que possa transportar sua carga até a costa, sem falar do seu incrível tamanho de 57 metros de comprimento e 26 de largura. Com uma carga normal, a embarcação pesa mais ou menos 415 toneladas e pode transportar até mesmo 10 veículos blindados dentro, 3 tanques de batalha principais, 360 fuzileiros navais ou alguma combinação incrível desses três. Se é isso que eles chamam de uma carga normal, eu imagino que seria uma carga mais pesada. Eu acho que essa coisa poderia arrastar o próprio Godzilla de volta pro mar. E não é só isso. A Rússia tem duas dessas incríveis máquinas monstruosas, com cada uma delas contendo dois mísseis terra-ar, metralhadoras e lançadores de foguetes também. Cara, se eu fosse Godzilla, eu com certeza ia ficar no fundo do oceano pra sempre. Implantação de Mega-estrada Por mais incríveis que sejam muitos veículos militares terrestres, eles não teriam muita utilidade sem uma estrada. É aqui que entra em ação o incrível veículo alemão Faltstra Sengheret, ou apenas FSG para abreviar um pouquinho. Traduzindo, isso significa literalmente dispositivo de estrada dobrável, que é uma descrição bastante perfeita do que ele faz. O veículo 8x8 carrega um tapete, feito de placas de alumínio teceladas, que pesam mais de 9 toneladas quando juntas. Usando uma linha dobrável e um sistema de polias, o tapete é colocado em terrenos difíceis, como lama ou pântano, por exemplo. O FSG leva cerca de 10 minutos para colocar mais ou menos 50 metros de tapetes, que com seus quase 4 metros de largura, pode acomodar até mesmo as máquinas mais robustas que você pode imaginar. E sendo feito de alumínio, o tapete é durável o suficiente para suportar veículos com um peso de até 70 toneladas, enquanto é leve o suficiente para ser enrolado de volta dentro do caminhão. E muito rápido, por sinal. Na verdade, é tão versátil que pode até ser colocado na água a 1 em 20 de profundidade, o que permite que barcos descarreguem veículos nas margens sem medo de ficarem presos na lama. Agora, é assim que você desenrola o tapete de boas-vindas. Levando aos céus Em 2020, a Força Aera dos Estados Unidos fez uma afirmação chocante, que em 2023, eles iriam começar a usar carros voadores em suas missões. Mas eles não chamavam isso bem de carros voadores, eles os chamavam de ORBS, ônibus de reabastecimento orgânico. Isso se refere especificamente a uma invenção da Joby Aviation, chamada S-4, um veículo híbrido que combina um chassi semelhante a um carro, só que com seis rotores, que pode carregar até cinco pessoas. Com a incrível capacidade de decolar e pousar na vertical, e uma vez no ar, pode viajar a uma velocidade máxima de 322 km por hora, com alcance máximo de 241 km. Mas aqui vem a melhor parte. Aparentemente, ele é 100 vezes mais silencioso do que um helicóptero normal. E os militares mal podem esperar para colocar as mãos nisso, pois esse tipo de tecnologia tem um enorme potencial para missões que envolvem evacuação médica, combate a incêndios, desastres e até operações de ajuda humanitária. Mas esse não é o único veículo voador no radar das Forças Armadas dos Estados Unidos. Por conta de seu incrível potencial militar, os Estados Unidos vêm financiando pesquisas em uma ampla variedade de modelos para atender a diferentes missões. Esses incluem veículos menores de um homem só, como essa aeronave chamada Rexha. Graças a cinco flutuadores em sua base, junto de 18 motores elétricos e hélices independentes no topo, essa incrível cápsula voadora pode decolar verticalmente tanto na água quanto na terra. É perfeito para missões de busca e salvamento. Mas os militares dos Estados Unidos também analisam alguns projetos mais... bizarros, como helicópteros Humvee conceituais que podem realizar ataques noturnos ou levar soldados feridos para longe do campo de batalha. Parece que o céu realmente é o limite para essa empreitada militar. O jipe voador Se a ideia de pilotar um Humvee surpreendeu você, então eu acho que você vai adorar esse próximo veículo. O veículo com o incrível nome de Black Knight Transformer Advanced Tactics. Mas alguém acha que Christopher Nolan e Michael Bay fizeram um filme juntos aqui? Em desenvolvimento desde 2010, esse é um veículo conceito para uma aeronave Slash de carro híbrido multiuso. Ele combina oito motores potentes com rotores, fornecendo a esse chassi de praticamente 2 mil quilos impulso suficiente para voar a mais de 3 quilômetros acima do solo. Mas não é apenas no solo que essa máquina é boa. Segundo suas especificações, como veículo terrestre também vai poder atingir uma velocidade máxima de incríveis 113 quilômetros por hora. Mas por que os militares dos Estados Unidos iriam financiar pesquisas para um veículo volumoso, mas estranhamente versátil como esse? Bom, tem algumas razões. Para começar, com 9 metros e meio de comprimento teria muito espaço interno. Por isso, seria perfeito para descarregar cargas em áreas de difícil acesso. E com todo aquele espaço interno, também poderia realizar evacuações fáceis de vítimas em áreas de guerra ativa. Ao pousar em uma zona segura longe do fogo inimigo e depois dirigir para o local de evacuação, o soldado ferido não precisa ser carregado, reduzindo o perigo para outros rodados também. É, esse é um protótipo bastante legal, mas atualmente ele custa 2 milhões de dólares para ser construído. Ai ai, eu tenho até medo de pensar o quanto a versão final vai ser. Humano 2.0 Muitos de nós daríamos qualquer coisa para possuir um traje do Homem de Ferro, não é mesmo? Embora estejamos a anos-luz de algo tão tecnologicamente sofisticado quanto isso, os militares têm acesso a coisas quase tão boas quanto. Esse é o Guardian XO, um exoesqueleto de corpo inteiro alimentado por bateria, que aumenta a força de seu operador. Com uma carga útil máxima de mais ou menos 91 quilos, um operador usando esse traje incrivelmente da hora pode levantar 45 quilos com uma única mão. Esse tipo de assistência de energia pode ajudar a garantir que os soldados não se machuquem fazendo tarefas e pode economizar a sua força para os deveres que realmente importam. Mas enquanto esse Guardian XO parece incrivelmente elegante, ele nem sempre foi elegante assim. A Sarkos, a empresa por trás do Guardian XO, trabalhou para uma empresa de defesa, Raytheon, há mais de 10 anos atrás, produzindo o traje de exoesqueleto XOS. Assim como o Guardian, esse traje inicial também aumentou a capacidade de levantamento dos usuários para levantar até 91 quilos e também poderia perfurar 8 centímetros na madeira. Isso foi alcançado usando uma série de sensores para coletar dados em todo o exoesqueleto. Os sensores alimentavam o computador com dados que determinavam como o traje deveria se mover. Em seguida, essas instruções eram enviadas para uma série de válvulas que controlavam o fluxo de fluido hidráulico nas juntas. O fluido então move uma série de atuadores cilíndricos que então movem os cabos presos a eles, funcionando como se fossem tendões puxando os braços robóticos. Mas a principal desvantagem era que era necessário ser conectado a uma fonte de alimentação principal para funcionar. portanto, tinha aplicações limitadas em ambientes movimentados. Ainda assim, ser capaz de fazer flexões sem limites com essa coisa tem que contar para alguma coisa, né? E aí, qual dessas tecnologias e veículos militares você acha que foi o mais incrível de todos? Diz aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho